Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo de comprinha diferente para vocês. Como vocês perceberam, eu não estou na frente das câmeras, mas atrás. Isso tudo porque eu quero que foque bem os produtos e com a câmera frontal eu não consigo isso. Então eu resolvi mudar um pouquinho hoje para vocês conseguirem ver bem. Fiz algumas comprinhas já faz um tempo até e eu não vim aqui mostrar para vocês. E hoje eu resolvi juntar tudo e mostrar, tá? Eu vou começar pelas roupas que já faz um pouquinho mais de tempo. E eu queria mostrar, até já lavei algumas, já usei várias vezes. E tenho que mostrar para vocês. Começando por essa calça aqui. Ela tem esse courinho aqui numa parte da perna. Ela é da marca Marachim. É daqui da minha cidade mesmo, eles que fazem. Tá desfocando, gente. Ela tem um bolsinho aqui. E atrás ela é normal. Ela é estilo montaria, né? Que se fala. E eu achei muito bonita. E ela foi R$80, tá? Saindo dessa calça aqui, eu comprei mais uma porque eu precisava de calça quentinha para ir trabalhar. E essa aqui é uma leg, a peluciadinha dentro, olha. Ela é toda revestidinha assim, ó. E essa aqui já foi em outra loja. A marca é Calanda. E ela é uma leg preta. Normal, sem segredos. Mas eu adorei muito. A qualidade é super quentinha. Amei. Aí, na mesma loja dessa leg preta aqui, eu comprei uma blusa. Que eu estava precisando muito de blusa de lã. Olha só, gente. Até arrumei aqui para vocês verem bem. Ela é dessa marca aqui. Malharia. Brilhante. E ela é super macia. Meu Deus, isso aqui parece nem algodão. Porque algodão chega a ser duro perto. Tipo um mousse, assim, sabe? Muito gostosa. E eu amei essa estampa. Aqui no vídeo parece que é feia. Mas ela é muito bonita. Aqui do lado tem esse recorte. Que ficou super estiloso. E essa aqui foi 200 reais, tá? Foi um pouquinho mais cara. Mas eu amei. Essa foi na mesma loja da Leg. Gente, eu esqueci de avisar. Mas essa Leg aqui, a peluciada, ela foi 100 reais, tá? Daqueles três ali. Aí, na mesma loja da Leg marrom. Então, na mesma loja da Leg marrom. Eu comprei essa blusinha azul. Que não tá mostrando o azul real dela. É o azulzinho bebê. E assim ela pode parecer estranha, tá? Mas a manga dela é bufante, ó. Ela tem aqui o punhozinho preso. E aqui também tem umas preguinhas. E a manga dela é bufante. Também é da Marasquim. É muito boa as blusas dessa loja e dessa marca. E eu amei, gente. Eu já tenho até foto no Instagram com ela. Ela fica muito bonita. É claro que vendo assim não é nada agradável, né? Mas ela fica sensacional. E aí, comprei também na mesma loja. Essa blusinha laranja. Ela tem essa ribaninha. Bem gostosa. Na manga aqui também. Assim. E ela também não tá parecendo a cor real. Ela é um pouco mais forte. Que essa cor mais escura. É bem um marshal, assim. E tem golinha alta. E bem justinha. No corpo. Essa aqui ficou perfeita, gente. Ah, e essa aqui foi 130, alguma coisa. E essa aqui 115, alguma coisa assim. Agora, mudando um pouco de estilo. Mas na mesma loja ainda. Comprei essa touca. Que é aquele estilo que a touca fica caidinha, assim, no cabeça, sabe? Comprei clarinha, assim. Que ficou muito legal. Não fiquei muito apagada. Não achei que ia ficar, mas ficou super legal. E o tecido também, gente. Perfeito. Sensacional. Essa aqui eu não lembro o preço. Mas ela não foi cara, tá? Essa loja não é cara. E junto, eu comprei a polaina. Porque eu passo muito frio na canela. Que eu vou trabalhar de moto. Então, agora meus problemas acabaram. E eu comprei nessa corzinha mescla. Ela é um pouquinho mais escura que a touca. Da mesma loja também. E aí, acabou as roupas daquela loja. E aí, ontem eu fui na C&A. E eu não tava procurando nada pra comprar. Mas a gente sempre acha, né? A minha mãe queria umas touquinhas. De colocar só no começo da cabeça. Tipo, uma tiara. E eu olhei na C&A. E achei. E tava lindo, gente. E aí, eu comprei uma pra ela. E comprei uma pra mim também. Olha só. Olha que perfeição. Ele é um verdinho... Um verdinho abacate. Assim, um pouquinho mais aceso do que tá aí. Ele foi R$34,99. Eu já arranquei a etiqueta, porque me agonia. Ele é tipo pra você usar como uma faixa, assim, no início da cabeça. Sabe? Mais na testa. E esquenta a orelhinha também. Gente, eu achei perfeito isso aqui. Amei. Esse aqui eu vou deixar por último. Eu comprei fralda. Porque eu tenho um chá de bebê de uma prof pra ir amanhã lá na escola. E ela me pediu fralda Pampers ou Huggies tamanho G. Só tinha na Pampers tamanho G. Então, eu comprei uma fraldona. Comprei o pacotinho menor. E foi R$21. Aí, eu comprei essa Pampers Super Sec. Vem vinte e seis fraldinhas. Aí, a prof também pediu um mimo. E eu comprei esses lencinhos aqui da Basic Care. Essa marca aqui, eu sei que é boa, porque eu compro aqui em casa. Que a gente usa bastante. Ele é testando dermatologicamente. Tem aloe vera, manteiga de carité e vitamina E. Toque macio, livre de parabéns, sulfatos. Não, 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 não. Não sei se dá pra usar em recém-nascido. Mas, se não der a prof usa, mais pra frente, né? Essa aqui, se não me engano, foi cinco e pouquinho. Mais ou menos isso. Aí, como eu tava lá já no shopping, comprei na Americanas as fraldas. Eu comprei dois esmaltes. Comprei esse casco de cavalo aqui da Impala. Porque a minha unha tá muito fraca. Eu acho que é pelo giz da sala. Meu Deus, acaba com a digital da gente. E acaba com a unha. E a minha unha não sai desse tamanho mais. Então, eu comprei um casco de cavalo, que é uma base endurecedora. Foi cinco reais. E esse aqui da Risqué, que é esse que eu tô na unha. Mas a minha unha já está horrível, porque eu dormi em cima do esmalte molhado. Que é o Risqué Isa, mais Isa, Brisa. Que é esse roxinho aqui. Maravilhoso, eu amei. Pena que na minha unha tá feio agora, né? Mas, quando eu pintei, ficou bonito. Aí, eu comprei de uma profe, que vende semi-joia lá na escola. Esse brinco aqui, que a princípio, gente, eu olhei aqui atrás e achei que era 59,90. Aí, eu peguei ele, né? Porque eu tenho quatro furos na orelha. Eu achei ele divino. Ele tem zircônias em todo ele, olha. Ele é todo cravejadinho. Ele tem desse tamanho de argola. Aqui, eu inverti essas quatro aqui. Das duas maiores aqui. Mas, ele é lindo, olha. Então, esse aqui foi 159. Ele é banhado a ouro, tá? Ó. Ele é bem bonitinho. E fica bem bonitinho na orelha. E aí, pra completar o quarto furo, né? Aqui que tem três brincos. Eu comprei essa gotinha, mimosinha aqui. Olha que linda, gente. Perfeita. Ó, ela é douradinha também. Banhadinha a ouro. E foi 12,90 essa aqui. E agora, vamos para as compras que eu fiz no site Dona Carioca. Que eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar pela Virgínia, né? E eu comprei... Comprei duas leques. Porque agora eu estou na academia, né, pessoal? Então, eu ouvi falar muito bem nesse site. Pesquisei alguns vídeos no YouTube também, pra ver se ele era confiável. E vi que a maioria das pessoas gostou das roupas que comprou lá, né? Então, eu comprei duas. Cada uma foi cento e pouquinhos. No final de tudo, deu 236, tá? E se pagasse no Pix tinha um desconto, né? Aí, ficou 236. Eu vou tirar do saquinho e vou mostrar pra vocês, tá? 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 Ó, vem com um negocinho de cuidados especiais, pra lavar com sal, não deixar de molho. Dona Carioca, eu peço sempre tamanho M, tá? E aqui, vem dizendo algumas coisinhas também. Vou tirar outra. Depois eu estico elas aqui pra vocês verem. Essa aqui, a etiquetinha, já veio caída, sim. Mas, veio tudo no pacotinho, assim, personalizado, né? Essa aqui é uma preta com uma escrita na perna. Eu vou esticar elas aqui pra vocês verem melhor, tá? Só, gente, pra começar, essa aqui tem o tecido brilhoso, tá? E atrás dela, esse desenho aqui, ó, vai até a parte de trás. Aqui embaixo também é brilhoso. E ela é assim, ó. Tem desenhos ali no final da perna. Aqui. E a parte de trás, daquele jeito que eu falei pra vocês. E assim, ó, a costura dela é super boa, tá? Não sei se é forte, porque eu ainda não usei. Mas não tem nenhum fiozinho sobrando. Vocês podem ver que não tem nenhum fiozinho sobrando. É bem reforçado. Essa aqui ficou bonita no corpo. Mas, essa aqui, essa aqui ficou esplêndida. Eu até dobrei a perna aqui pra vocês verem, ó. Ela tem uma perna preta. E a outra perna com essas escritas na lateral da perna. E essa linha rosa aqui. Gente, isso aqui ficou uma maravilha no corpo. Aí, aqui em cima, tem esse elásticozinho ajustável aqui. As costuras também perfeitas. E atrás, não sei se vocês estão vendo, mas ele tem tipo um V assim. Que deixa a parte de trás muito bonita. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu guardei bastante coisas pra mostrar pra vocês. Não se esquece de avaliar o vídeo. Comentar aqui embaixo o que você achou. E, é claro, se inscrever no canal. Um beijo. Até o próximo. Tchau.